Música Os alunos que vão fazer o Enem contam com uma novidade este ano. O MEC, em parceria com o SESI e a TV Escola, lançou Hora do Enem, um portal com simulados online para apoiar o estudante na preparação para o exame. Ao acessar a plataforma, o aluno recebe dicas importantes e um plano de estudo personalizado, além de encontrar diferentes formas de aprender, por meio de programas de TV, notícias diárias, aplicativos e material de apoio. Tudo isso levando sem conta os pontos fortes e fracos, o curso escolhido e o ritmo de estudo de cada um. Uma forma lúdica de incentivar o conhecimento e o empenho neste exame que abre portas para o futuro. É um projeto que vai alcançar 2 milhões e 200 mil estudantes, vai ter a TV Escola, 40 TVs públicas, TVs culturais e educativas, tem a plataforma Hora do Enem, o aluno vai fazer lá uma avaliação, um diagnóstico e um plano individualizado para o estudo. Além disso, nós vamos ter o simulado primeiro no dia 30 de abril agora, depois junho, agosto e outubro. E se o aluno estudar em média 2 horas e meia por dia, ele tem uma melhora estimada em 30%, porque nós já fizemos esse teste ao longo desses últimos dois anos para a sua performance no exame do Enem.